Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa manta de corações. Ela é fácil de fazer e eu coloquei o nome nela de corações horizontais, porque tem outros modelos onde a gente faz na diagonal, faz intercalando, diferente. Esse daqui é o mais fácil e eu acho melhor a gente começar com esse daqui, tá? Eu trabalho com duas cores, mas você pode trabalhar com mais, fazendo uma carreira de coraçãozinho de cada cor e assim vai aproveitando também sobras de fios, né? Fazer com fio mescla aqui também fica legal. O importante é ter uma cor, essa cor aqui, ó, seja contrastante com a cor que você vai usar, tá? Pra chamar bem a atenção mesmo e fazer uma diferença. Nessa daqui eu tô usando o fio Cisne, BB Comfort e esse aqui também, tá? Um vermelhinho e um branco, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já dei uma boa adiantada aqui, pra vocês terem uma ideia de como que deve ser feito, aqui, você vai fazer um cordãozinho, vou mostrar aqui embaixo, mas em cima a mesma coisa. Você vai fazer um cordão de ponto correntinha, tamanho que você queira, aqui eu tô trabalhando com 50 centímetros e volta preenchendo com ponto alto, né? Então, aqui é o que eu tenho, tá? Uma carreira de correntinhas, outra de ponto alto, né? E aqui eu vou começar já a parte vermelhinha, os coraçõezinhos, ó. Eu entro com o fio vermelho. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Aqui, eu deixo esse fio solto, entro com o vermelho, tá? Dou uma puxadinha aqui. Pronto. E aqui eu viro, eu trabalho um ponto baixo, que é pra iniciar. Esse fio, ele fica aqui solto mesmo. Eu não quero subir ele com correntinha, nem entrelaçando, pra não ficar um acabamento grosseiro, é a minha opinião, tá? Mas se você acha que não fica, tudo bem. Aqui eu vou pular um e dois pontos, e no terceiro, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas no ar, e no mesmo local, eu torno a fazer mais dois pontos. Vou pular dois pontos de base, e no terceiro, eu faço dois pontos baixos, tá? E eu vou continuar assim, até o final da carreira, tá? Vou assim até o final, e chegando lá, eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer a troca de fio, pra fazer a parte de cima, ok? Aqui, chegando no finalzinho da carreira, eu faço ponto baixo, né? Como aqui na minha ainda cabe, eu vou fazer outro ponto baixo. E o que eu faço aqui, ó, é esticar um pouco essa laçada, e deixar ela solta aqui. Volto aqui pro início, aonde eu tenho o fio branco solto, e vou fazer a carreira com ele. Vou fazer três pontos, três correntinhas, mais duas, são cinco, pra alcançar esse primeiro ponto aqui, ó. E aqui, aonde tem as correntinhas, eu coloco um ponto baixo. Duas correntinhas, e agora, aqui aonde tem os pontos baixos, eu vou fazer dois pontos altos sobrepostos. Dessa maneira aqui, ó. Aqui, em vez de eu laçar aqui... Não, eu vou laçar aqui, né, ó. Não, não vou fazer isso, eu vou laçar aqui, ó, aonde eu lacei o ponto baixo, tá? E assim, ele cobre o fio vermelho, tá vendo, olha? E é onde ele começa a formar o desenho do meu coraçãozinho. Continua aqui, dois pontos, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos sobrepostos, duas correntinhas, de novo, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas. E assim, eu vou indo até o final da carreira, e volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra introduzir esse ponto, essa laçada aqui nesse ponto, e continuar a carreira de cima, tá bom? Aqui, gente, chegou no finalzinho da carreira, né, olha, eu tenho aqui um ponto alto, né, e aqui cabe mais um, né, tem o outro segundo da laçada. Então, eu vou fazer o ponto alto sobreposto, como eu fiz o outro, dou uma laçada, e enfio a agulha dentro dessa laçada vermelha, ó, tá? Que tinha aqui a laçada, tá? Aqui, ó, que tinha a laçada vermelha, eu coloco aqui dentro, tá? Uma puxadinha aqui no fio, e vou fazer o ponto alto com o meu fio branco. Assim, ó, tá? Puxei tudo aqui, e aqui, e assim esse fio fica preso, tá? Agora, eu preciso virar o meu trabalho pra dar continuidade com o fio branco. E agora, o que eu vou fazer é preencher toda essa carreira, três correntinhas, tá? E vou preencher, esse fio vai ficar solto aqui, ó, tá? Vou preencher toda essa carreira com ponto alto. Aqui, então, faço um ponto alto. Aqui, eram duas correntinhas, então, eu vou fazer dois pontos altos. E em cima do ponto baixo, outro ponto alto. Nas duas correntinhas seguidas, ponto alto, dois pontos altos. Aqui, eu tenho os dois pontos altos sobrepostos, faço dois pontos altos. E eu vou continuar assim até o final da carreira. Chegando lá, eu deixo o fio solto, como eu fiz aqui. Volto até essa parte, vou pegar esse fio vermelho aqui, ó. Pego nessa correntinha e puxo com uma laçada o fio vermelho. Faço uma correntinha, faço um ponto alto, um ponto baixo, desculpa. Outro ponto baixo e vou dar sequência àquela carreira de coraçõezinhos. Que são dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e dois pontos baixos. Tá bom? Vou fazer assim até alcançar o tamanho que eu desejo. E volto porque eu preciso cobrir essa parte inteirinha com um ponto baixo pra eliminar esses fiozinhos que estão aqui aparente, né? E fazer o barradinho, ok? Aqui eu já tô com a minha volta toda feita, mas eu deixei o finalzinho que é mais importante pra mostrar pra vocês. Eu fiz a carreira de coraçõezinhos, a outra de ponto alto e contornei tudo com ponto alto. Em cada ponto alto, coloquei um ponto alto. Aqui, na lateral, a cada carreira eu adicionei três pontos altos, tá? Na esquina, eu fiz assim, olha, no cantinho, né? Fazer aqui o ponto alto. E eu fiz quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E eu prendo aqui. Um ponto baixíssimo, tá? Agora, pra dar continuidade e fazer o barradinho, eu vou fazer só um biquinho simples. Porque, como eu já digo sempre pra vocês, essas mantas que são mais elaboradas, eu não gosto de fazer uma barra muito complicada. Pra, senão, fica muita informação junto, né? Então, vou fazer uma coisa bem simples aqui, olha. Vou puxar três laçadas. Uma. Aqui, ó. Uma. Faço uma laçada. No mesmo pontinho de base. Puxo de novo, até alcançar o tamanho da primeira. De novo. Mais uma laçada. E assim eu tenho três aqui, né? Dou uma laçada e puxo tudo junto. E vou repetir. Vou pular dois pontos de base. E vou repetir. Um, dois, e três. Uma laçada e puxo tudo. Faço dois pontos, duas correntinhas, três correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo e assim eu faço o picô. Agora, de novo, no mesmo ponto de base, eu puxo as três laçadas novamente. Opa. Uma. Duas. E três. E prendo, tá? Pulo dois pontos de base e no terceiro, três laçadas novamente. Dois. Três. Um. Dois. E um, dois, três. E aí, vou indo assim até o final. Onde eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Aqui, gente, já estou com a minha mantinha pronta. Olha só como fica bonitinho os coraçõezinhos. Bem coloridos também pra aproveitar a sobradilhinha e fica bem legal. E a minha barrinha ficou assim, né? Mais um biquinho do que uma barrinha, né? Olha só. Tá? Vou mostrar aqui o lado do avesso pra vocês. Esse aqui é o avesso. Na verdade, ele não tem muita diferença, não. Tá? Olha. O avesso e o direito, ele não tem muita diferença, não. Fica quase igual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que façam em muitas variações e versões. E depois mandem pra mim ver, tá bom? Beijinho e até a próxima. Tchau. Tchau.